Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é o retoque da Progressiva Select On, que eu vou estar fazendo aqui junto com vocês, explicando passo a passo, como que a gente faz, tá? Inicialmente, vou começar lavando o meu cabelo com esse shampoo da Suave. Ele é um shampoo detox, então ele limpa super bem, mas você pode utilizar qualquer shampoo que você tiver, até mesmo o anti-resíduo. E assim que estava o meu cabelo, gente. Olha, a raiz dele já estava bem crescida, né? Então, a gente estava realmente precisando aí do retoque da Progressiva. Tá, pego aqui o meu secador e já vou começar com o primeiro passo do processo, que é secar todo o meu cabelo, pra gente vir aplicar o produto, né? Logo em seguida. Então, eu seco super bem aí todo o meu cabelo com o secador, assim, só batendo mesmo, e venho aplicando o produto, tá? Aplico bem direcionado na raiz, que é o meu foco de alisamento, a raiz crescida. Então, eu aplico o produto ali, não exagero, tá? Na aplicação do produto, não precisa aplicar muito produto, porque você vai passar o pentinho ali, esse produto vai se espalhar, vai vir as outras mechas de cima, em cima dessas. Então, não precisa encharcar tanto de produto, porque aí você vai estar apenas desperdiçando o seu produto. E, assim, não vai ter um efeito melhor, porque vai ter o produto ali de qualquer forma, se você aplicar menos ou se você aplicar muito. A única coisa que vai acontecer é que você vai perder produto. Então, eu aplico ali um pouco só de produto, na raiz, como vocês podem ver, e venho, né, pincelando com o pincel, depois eu passo só o pentinho ali, pra uniformizar a aplicação. Então, ó, desse jeitinho a gente vai fazendo, tá bom? Eu devo ter gastado aí, pra fazer o meu cabelo, umas 150ml do produto, tá? Mas, enfim, basicamente é isso mesmo. Você vai aplicando assim e vai passando o pentinho pra esse produto se espalhar aí no seu cabelo, tá? E, lembrando, o cabelo tem que estar seco pra fazer essa etapa. Se você preferir deixar ele secar naturalmente, sozinho, não tem problema. Ou se você preferir fazer igual eu e bater o secador pra adiantar o processo, seria melhor. Mas, gente, vou falar pra vocês uma coisa. Fazer retoque de progressiva com a raiz muito crescida não é legal. Eu não gosto, porque dá muito trabalho e demora muito mais, né? Então, assim, meu negócio agora é não deixar a minha raiz crescer tanto pra eu fazer os retoques. Porque, sério, dá muito mais trabalho. Mas também tem a questão aí do projeto Rapunzel, que eu estava fazendo, né? A raiz cresceu assim, muito rápido mesmo. Mas, enfim, acabei a aplicação. Esse é o resultado final da minha aplicação. Olha, como vocês podem ver, o produto está mais concentrado na raiz crescida, tá? Mas eu não deixei de trazer ele um pouco pra baixo. Mas tá mais concentrado aí toda a minha raiz. E agora eu vou esperar os 60 minutos de ação. Como o meu cabelo é um fio fino, eu espero apenas 60 minutos, tá? Mas você pode esperar aí até uma hora e meia, dependendo aí da espessura do seu fio, da curvatura do seu cabelo. Após tirar 80% do produto no enxágue, é assim que ficou o cabelo. Olha só, como ele já ficou bem mais macio, mais maleável. Deu até uma abaixada já, né? Pois é, esses 60 minutos já dá aí um efeito muito bacana no nosso cabelo. Que nos ajuda muito agora na parte final, na etapa final, que é a fonte de calor, né? A escova e a chapinha pra estar selando esse alisamento, esse produto aí no fio. Então, esse processo de você esperar o tempo de ação é muito importante. Pra que você tenha esse resultado aí também, tá bom? Pra que o seu cabelo consiga conquistar essa emoliência aí. Que vai te facilitar muito no momento da escovação e da prancha aí do seu processo. Então aqui eu já comecei a escovar meu cabelo. E na hora da escova, gente, não tô tirando mechas finas, tá? Não é necessário tirar mechas fininhas. Por quê? Porque o seu cabelo já vai estar macio, já vai estar maleável por causa da ação do produto. E o importante mesmo da questão do alisamento é o momento da pranchada. Então a escova é mais pra você ter uma estabilidade pra você pranchar. Pra você ter ali o cabelo sequinho, retinho, pra você pranchar. Então na escova é só perca de tempo você pegar mechas muito finas, tá? Eu não pego, eu pego um mechão mesmo e vou secando ele aí conforme vocês estão vendo. Eu puxo bem a mecha, tá? Eu seco ela bem retinha mesmo, porque isso vai me ajudar a economizar tempo na hora de pranchar. Porque imagina, você já tem que pranchar mechas fininhas. Imagina se você tivesse que esticar toda a curvatura do seu fio só na chapinha. Ia demorar horrores, o seu braço ia cair de tanto que ia doer. Então assim, não é uma situação viável. Então use a escova pra isso, pra você deixar o seu cabelo preparadinho pra chapinha, tá? Faça uma escova bem puxadinha, deixa o cabelo bem sequinho, puxa bastante a raiz. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser muito melhor e vai ser muito mais rápido na hora de você pranchar. Tá bom? Então pega essa dica aí, que é uma dica muito boa. Então eu vou fazendo assim e vou secando o cabelo bem devagar. Vou secando aí bem com calma mesmo, mas eu seco muito bem. Olha, dá pra vocês repararem aí a minha raiz, como ela está super bem puxada, né? Então eu vou fazendo assim, eu vou secando até o cabelo ficar super sequinho, super soltinho. Que é o jeito que eu gosto de deixar ele aí. É o ponto, né, que eu sei que ele tá totalmente seco. Isso também é muito importante pra um bom resultado aí na progressiva. Olha só como que o cabelo fica super retinho, super lisinho, gente, quando você seca direitinho. Por mais que você pegue e mexa as grossas igual eu peguei. Então é muito importante. Pra pranchar isso daí eu não vou ter trabalho nenhum. Então é muito importante você fazer uma boa escova também, tá? No seu processo de retoque de progressiva. Ou também se for a primeira vez que você estiver fazendo a sua progressiva. Olha só essa próxima mecha que eu tirei super grande, super grossa. E vou escovar ela da mesma forma que eu escovei a anterior. E vocês vão ver. O resultado dela vai ficar muito bom também com o resultado da anterior. Olha só como que eu faço. Eu puxo bastante a raiz mesmo. Eu puxo bastante a raiz, deixo a raiz bem retinha. E venho com o ar de secador quente em cima pra que essa raiz seque assim bem esticada. Gente, vai por mim. Isso daí vai te dar uma ajuda na hora de pranchar que vocês não têm noção. Então seca muito bem esse cabelo. Após ter escovado muito bem todo o meu cabelo. Este é o resultado. Olha só, gente. Olha só. Cadê a raiz nesse cabelo? Ele tá só escovado. Ficou um ótimo resultado essa escova que eu fiz. Eu gostei muito. Realmente gostei muito o resultado, gente. Porque, assim, na escova geralmente o cabelo não fica tão bom assim. Então eu gostei muito. O cabelo já ficou com balanço. Já ficou aí com um brilho muito bom. Né? E aí pra quem diz que o meu cabelo fica cheio por causa da raiz alta. Olha, não é, gente. Não é. As pontas estão bem cheias. Graças a Deus. Não é mesmo? Mas, enfim. Agora eu vou passar para o momento da prancha. Etapa final. E a prancha que eu utilizo é essa da Nano Titânio, tá? É a prancha profissional que eu tenho aqui. Que eu utilizo. Sério. O resultado fica muito melhor. Se você tiver a oportunidade de utilizar uma prancha profissional para fazer a sua progressiva, eu indico sim. Porque fica um resultado muito, muito, muito melhor do que se você usar alguma convencional. Eu já tive experiência utilizando a convencional. E agora utilizando a profissional eu posso dizer para vocês que é outra coisa, assim, totalmente diferente, tá bom? Mas se você não tem como, você não tem, né, acesso à chapinha profissional, você pode fazer com a convencional também que dá certo. Só que o resultado não vai ser tão bom quanto se você tivesse utilizado uma chapinha profissional, tá bom? Mas vai te dar um bom resultado aí também. Então, ó. No momento da prancha, como eu falei com vocês lá da escova, né? Fazer uma boa escova, te ajuda. Eu não precisei pegar mechas tão finas. Porque a raiz já estava super lisa e puxada por causa da escova. Então isso me economizou, assim, um tempo que eu nem... Que eu nem sei, sério. Geralmente antes eu gastava um dia inteiro para fazer o retoque. Nesse dia aí eu gastei algumas horinhas, umas duas horas e meia para pranchar o cabelo todo, sabe? Então, assim, foi muito, muito, muito mais rápido, gente. E eu pego ali, ó, a mecha, tá? Eu não pego mechas grossas também, mas também não pego mechas tão finas e transparentes. E aplico a chapinha muito bem na raiz. Porque é ali que eu quero alisar, ali que eu quero o melhor efeito, né? Com o restante do cabelo já tá sobre o efeito dos retoques anteriores. Então eu prancho muito, muito bem a raiz. Olha só, eu passo de umas 20 vezes, assim, na raiz, bem rapidinho. Para que fique bem seladinho ali o produto na minha raiz. E fique bem lisinho, o resultado muito bom. E lembrando, no retoque eu utilizo a minha chapinha na última temperatura. Na temperatura mais potente que tenha disponível para mim usar. Porque, assim, é o retoque de progressivo. Eu quero que o cabelo fique liso. Então eu vou utilizar todos os recursos que vai me ajudar a deixar o cabelo mais liso. Por isso que eu utilizo aí, só nessa ocasião também, que eu utilizo a chapinha aí nessa temperatura altíssima, né? Também diminui o tempo aí da pranchada. Como a chapinha, ela tá mais quente, ela vai alisar mais rápido, com mais eficiência. Então assim que eu vou fazendo, no comprimento passei aí duas vezes para deixar o alisamento bem uniforme em todo o cabelo, tá? E assim que foi ficando o resultado, gente. Olha só, como que o cabelo tá super soltinho. Como que o cabelo tá super lisinho. Um brilho, assim, eu... Sério, é fora de sério. Eu vou dizer para vocês, eu amo demais essa Selecione. Para mim, assim, ela é uma progressiva maravilhosa, perfeita mesmo. Porque olha só o resultado que ela deixa no meu cabelo. Um resultado impecável. Olha só essa raiz, gente. Eu tenho uma ondulação. Eu tenho uma ondulação nessa raiz. Realmente, assim, é muito gratificante você ver o resultado final depois. Então assim eu vou fazendo, ó. Peguei mais uma mecha aí razoavelmente grossa. E eu divido ela em duas, três. Ali eu vou sentindo, né? Conforme eu vou fazendo. E é isso aí. Eu vou pranchando todo o meu cabelo dessa mesma forma aí que vocês estão vendo, tá bom? Ali meu marido chegou para conversar comigo bem no momento que eu estava pranchando meu cabelo. Então eu fui pranchando e conversando, né? Então, eu fui fazendo aí a pranchada. Gente, foi tão gostoso fazer essa pranchada. Porque o cabelo estava tão fácil de pranchar. Que assim, foi muito até gratificante. Às vezes é um saco você fazer a pranchada no retoque. Mas esse dia foi até gostoso pranchar. Porque estava muito gostosinho de pranchar o cabelo tão lisinho da escova que ficou. E olha aí o resultado, né? Dessa semi-metade que eu já pranchei. Olha só como o cabelo ficou bem esticadinho. Super lisinho. A raiz. Olha o brilho que está da raiz às pontas. Né? Como o cabelo está super soltinho. Com um brilho, assim, maravilhoso. Ô gente. Assim, eu amei demais, tá? Eu amei demais o resultado dessa pranchada. Vou já dizer logo. Porque olha só que maravilha. Então aqui eu já finalizei todo o meu cabelo. Pranchei ele todo. Gente, olha só esse fio. Olha só a textura desse fio. O alinhamento. O brilho. Olha essa raiz. Nem parece o mesmo cabelo aqui do início do vídeo. Não é mesmo, gente? Ficou um resultado, assim, magnífico, tá? O cabelo não ficou pesado de produto. Ficou, assim, um ótimo resultado. Ele ficou super soltinho. Toda a raiz ficou super bem baixinha, pranchada. Né? A escova me ajudou demais. Então, assim, pega as dicas que eu dei pra vocês nesse vídeo. Que vai te ajudar muito aí também no seu retoque, tá? Se caso você faça em casa, vai te ajudar demais. Então esse foi o resultado aí do meu cabelo. Ó, vou abrindo aí pra vocês verem, né? O resultado da pranchada em toda a minha raiz. Ficou tudo muito bem pranchadinho. Eu gostei demais do resultado. Não ficou nenhuma ondinha. Nada, nada, nada. Ficou super, super bem feito. Eu gostei demais. Então, assim, é super fácil, super simples, tá bom? Se você tiver dificuldade aí em alguma etapa, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar ajudando você. Mas, enfim, olha só o resultado do cabelo atrás. Que cabelo, gente. Que cabelo. Como o meu cabelo cresceu. Ah, eu tô apaixonada. Tô apaixonada com o meu cabelete, gente. Então, olha só como que ficou super soltinho. Com um peso, assim, magnífico. Então, ó. Eu gostei demais desse resultado. Ficou muito satisfatório. Espero que vocês também tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. E é isso, gente. Fiquei com esse resultado maravilhoso desse retoque. Tchau, tchau. Um grande beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.